Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, muito bem-vindo em nosso canal aqui no YouTube, professor Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. Hoje o assunto é enxaqueca. Conhece alguém que tem enxaqueca? Aquelas dores terríveis na cabeça, terríveis, terríveis. Enxaqueca, dor de cabeça, nossa senhora. Muita gente com dor, muita gente sofrendo, muita gente procurando ajuda e eu tenho ajuda para dar para vocês. Para você que quer aprender a aliviar as dores da cabeça, aliviar enxaqueca, cefaleia e tudo aquilo que ocorre nessa caixinha maluca aqui que é a cabeça, que vive doendo para muita gente e que muitas das vezes já correu, já fez um monte de exame, já passou por N situações e ainda não teve solução, não teve algo que realmente ajudasse, que realmente controlasse essa dor de cabeça que, aspas, até então é incontrolável. Aqui, em nossos estudos, aqui na reflexologia podal, eu tenho conseguido com o nosso trabalho, tenho conseguido com a nossa metodologia simples, prática e objetiva, levar o alívio das dores para tantas pessoas. E no caso da enxaqueca, não é diferente, não é diferente. Então, você pode sim controlar as dores da cabeça, controlar essa enxaqueca. Mas, professor, eu já fui num monte de lugar e ninguém conseguiu. Olha, dos casos que eu tenho pego, dos casos que as minhas alunas, que os meus alunos têm pego para tratar, para cuidar, eles têm tido resultado positivo. Então, eu convido você para aprender, para aprender como se livrar dessas dores, quem sabe fazer da reflexologia a sua profissão, porque é uma forma de você ajudar pessoas e também é uma forma de você ter a sua nova profissão, plenamente feliz, reconhecido pelos seus resultados e ter uma recompensação financeira muito interessante. Os nossos colegas que estão fazendo o curso, alguns já estão obtendo mais resultados, depende da disponibilidade, da intenção de poder ir para o campo de batalha. Alguns dos nossos alunos já estão superando a casa dos 4, 5 mil reais por mês. Então, depende de cada um. Tem aluno já mais avançado, que estão com a gente há um ano e meio, dois anos, que estão aí todo mês superando a casa dos 5 mil mensais. Mas, para tudo isso, tem que ter o primeiro passo. Precisa conhecer os fundamentos, o como que é possível, o como você capta clientes, o como, como é a aula de hoje, como aliviar essas dores de cabeça. No caso, essas enxaquecas terríveis, que seguem, perseguem os clientes por tempos a fio. Às vezes por anos, quem sabe décadas, né? Tem cliente que eu já peguei, já tive com clientes que estão aí há 20 anos com dor de cabeça. Há 25 anos com enxaqueca. Enxaqueca vem e volta, vem e volta, mas está aí, atormentando. E depois que faz a terapia, que passa pelo atendimento conosco, tem os seus quadros completamente contornados. Por quê? Porque entendeu o nosso propósito de tratamento. Quero aproveitar aqui com vocês, que eu vou trazer para vocês aqui, eu quero que vocês pegam o conceito dos 5 elementos. Nós fizemos uma live outro dia e falamos aqui de como controlar as dores emocionais dos clientes. E a base de todo o nosso trabalho, a base é os 5 elementos. A base é os 5 elementos da medicina tradicional chinesa. O que eu tenho observado com os clientes que sofrem com enxaqueca, o que eu tenho observado é o meu campo de batalha que me diz isso. Meu campo de batalha. Eu estudo, eu leio coisas, eu vejo coisas na televisão e eu trabalho, eu executo. E no meu trabalho, na execução do meu trabalho, eu percebo que quem tem muita dor de cabeça, há anos a fio descontrolada, é porque dentro dos 5 elementos, dentro dos 5 elementos da medicina tradicional chinesa, a grande maioria tem aquilo que a gente chama do fogo do fígado. fogo do fígado, fogo do fígado, que está demais. Então, um descontrole geral, um descontrole generalizado, no caso, no elemento madeira. Está com o elemento madeira demais de descontrolado, demais de descompensado, em função de vírgula. Como assim, professor? Em função de alguma coisa. O que é esta alguma coisa? É justamente quando, dentro da metodologia, nós estudamos o nosso cliente. Porque um cliente, embora ele está com fogo do fígado lá em cima, que a grande maioria de quem sofre com enxaqueca, está passando por esse quadro, mas ele está passando por esse quadro em função de alguma coisa. Tem algo, sabe? Tem um gravetinho ali, sabe? Aquele gravetinho no pé do bicho, que o bicho não consegue andar. Sabe? Aquela coisinha que está ali. É isso. É no estudo ao cliente. Quando a gente começa a estudar a fundo, a fundo o nosso cliente, a gente descobre que teve um momento, teve uma chavinha, teve um fato, teve um caso, teve um isso, teve um aquilo, que a partir daquele momento a dor de cabeça se instalou, ou ela se asseverou. Ou seja, ou ela já estava ali meio quietinha, ela já era presente, mas ela não era com tanta intensidade. Mas a partir de um X momento, a partir de um X fato, a partir de X ou uma sequência de fatos que ocorreram em um determinado espaço de tempo, isso favoreceu com que a coisa se instalasse de forma, até então, descontrolada. Entendeu? Descontrolada. E isso, essas questões que a gente estuda, isso não dá nos exames. Isso não apresenta numa tomografia. Isso não apresenta num exame de sangue. Até então, daquilo que eu tenho estudado, daquilo que eu tenho visto, não se apresenta. Por quê? Porque está lá dentro. Está lá dentro das questões emocionais mais profundas do nosso cliente. E, às vezes, está um passo atrás ainda. Está lá na sua essência do ser. Nossa, a essência do ser, professor? Sim. Porque nós também estudamos a fundo o nosso cliente enquanto essência. Porque nós temos, todos nós, eu tenho a minha essência, você tem a sua. Cada pessoa tem a sua essência do seu ser. E nós somos responsáveis pela nossa essência, pela nossa evolução, pelo nosso aflorar, pelo nosso desabrochar, pelo nosso brilhar, que a nossa luz brilhe. Mas como que a minha luz vai brilhar? Como a sua luz vai brilhar? Como a luz do nosso cliente vai brilhar? Estudando o cliente, cavocando nas entranhas mais profundas do nosso cliente, você vai encontrar respostas para aliviar essas dores. Respostas de entender o porquê que o fogo do fígado está tão lá em cima. Mas este assunto em específico é um assunto muito avançado. Não é um assunto básico dentro da minha metodologia. O método, ele é simples, ele é prático, ele é objetivo em cada fase de estudo. É uma fase de estudo mais avançada? É. É um assunto lá em cima. Só que ele está aqui em cima, mas mesmo estando aqui em cima, ele ainda é simples, ele ainda é prático, ele ainda é objetivo. Mas, para ele ser simples, prático e objetivo, você tem que ter a base. Se você vai direto para cá entender o assunto avançado dentro do SPO, simples, prático e objetivo, você não vai entender, você vai ficar boiando. Se você não tem a base. O que é a base? É o estudo do MDF. É o módulo das dores físicas. Ele tem toda a base, tem toda a estruturação. Imagina você querer começar a construir uma casa pelo telhado. Não dá. Não dá. Meramente impossível. Você vai construir uma casa? Vai, né? Vai. Tem vontade de construir uma casa. Você vai comprar tijolo, cimento ou você vai comprar telha? Que jeito você vai começar? Você vai começar pela telha, pela laje? Ou você vai começar comprando tijolo, areia, cimento, pedra? Eu acho que você vai começar pelo tijolo, cimento, pedra, areia. Você tem que fazer o alicerce. Não dá para você fazer o telhado. Ponha isso na cabeça. Não dá para fazer o telhado se você não tem a base. Algumas pessoas dentro do nosso curso, dentro do estudo, tentam começar por cima. Eu aviso. Se você começar por cima, vai virar confusão. Você não vai entender todo o conceito. E quem começa por cima, geralmente, tem que dar um passo atrás. Ai, Roberto, realmente não deu para acompanhar a essência do ser. Não deu para acompanhar o MAD. MAD? O que é MAD, professor? É o Módulo Avançado das Dores Emocionais. Não deu para acompanhar por quê? Porque está distante. Eu te avisei. Então, começa do começo. Mas vamos lá. Em linhas gerais, tá? Em linhas gerais, para você controlar a enxaqueca, como eu falei para você, você precisa, normalmente, o estudo, o meu campo de batalha mostra isso. É controlar o fogo do fígado do seu cliente. Está demais, demais. Geralmente, geralmente. Então, não vou colocar todo mundo no mesmo balaio, tá? Vou falar o português bem claro. Não vou colocar todo mundo no mesmo balaio. Mas, geralmente, quem tem muita enxaqueca há anos a fio, há anos a fio, tem características... Ai, 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 agora é a hora de falar algumas coisas. Tem características de ser uma pessoa muito controladora. Controladora. Tem características também de ser pessoa manipuladora. Controladora, manipuladora. Tem características de ser uma pessoa que não aceita o contraditório. Ou seja, não aceita uma opinião dos outros. Tem características, eu não estou dizendo que todos que têm enxaqueca é desse jeito. Por isso que eu falei que o assunto é lá em cima. Eu só estou dando para vocês aqui uma visão amplificada, para você entender um pouco mais. Então, o que você precisa fazer? O que eu, terapeuta, tenho que fazer se eu tenho um cliente com essas situações? Eu preciso, de alguma forma, buscar controlar o fogo do fígado. Porque o fígado está muito forte, está muito intenso. E dentro das leis que nós temos nos cinco elementos, eu quero que vocês entendam a complexidade. Eu vou aqui até abrir a apostila desse estudo mais complexo para vocês, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Entenderem onde eu quero chegar. Então, quando o fogo do fígado... Eu vou falar que é... Talvez vocês não entendam bolufas o que eu vou mostrar aqui, porque é um assunto avançado. Quando o fogo do fígado está muito demais, muito demais, a sua força... Vamos pegar aqui o exemplo anterior. É complexo, tá? É complexo, mas dá resultado. É complexo para quem está chegando. Mas para quem já está no curso, vai perceber o SPO funcionando, o Simples Prática e Objetivo. Quem está muito no madeira, muito fogo do fígado, ele força, por natureza, a terra abaixar. Ele vai saturar o baço, o pâncreas e o estômago. Com quem tem enxaqueca, está comprometendo a terra, o elemento terra. Professor, que não entendo isso, é a aula dos cinco elementos. Por isso que eu abri aqui, é a aula dos cinco elementos. Beleza? Vou passar aqui. Então, essa aqui é a lei de excesso de trabalho. Se o fogo do fígado está muito intenso, na lei de contenção, ele está derrubando a terra. De repente, a terra estava legal, estava legal, papapá, mas como ele aqui subiu demais, ele subindo demais, ele faz isso aqui baixar. Pelas leis. Agora, complica um pouco mais. Um pouco mais. Se ele está demais, ele vai abaixar a terra, forçando a abaixar a terra. Nas leis que eu tenho ensinado para o pessoal, o metal tem o poder de controlar a madeira. Ele tem o poder de abaixar a intensidade do fígado. Mas, olhem o que está acontecendo aqui. Lei de sequência de lesão. A coisa está tão bagunçada que é como se o rio andasse contra a maré, sabe? O rio andando, o rio indo contra, o rio desce, de repente o rio começa a subir. É um negócio louco, desse jeito. Então, a madeira, ela começa a ir contra o seu controlador. Quem controla a madeira é o metal. Mas ela está tão intensa que ela começa, ela, a afetar a ação do metal. Sendo que o metal era a minha ferramenta para diminuir ele. Nossa, mas então ficou muito complexo. Como que eu vou fazer para ter todo esse controle? Lembra que eu falei? Chega num momento do estudo, continua sendo simples, prático e objetivo, mas o assunto é avançado. O assunto é avançado. O que você vai fazer? Você vai fazer o protocolo geral, protocolo geral, massagear todo o pé. Massageando todo o pé, o cliente já vai ter uma melhor aceitação. Porque o cliente, como eu falei, é um cliente contraditório, é um cliente normalmente turrão, implicante, não aceita opiniões, não aceita contrariado, ou seja, é uma pessoa, às vezes, não vou generalizar, é uma pessoa muito do contra, é uma pessoa muito do negativo, por isso que ela atrapalha todo mundo e por isso que ela tem dor. Normalmente, não é todo mundo. Por isso tem que fazer o estudo individualizado de cada cliente que tem enxaqueca, para ver qual das características que está mais... Então, quando a gente começa a fazer essa compensação no protocolo geral, o cliente, com todos esses azedumes, todo esse azedume, ele vai sentir um benefício. Pode ser um benefício pequeno ou pode ser um benefício acima de 50%. Mas ainda a dor de cabeça vai estar lá. Mas e aí? Como ele vai sentir o benefício, a tendência do cliente é abrir os seus ouvidos. Primeiro ponto que você precisa, fazer com que os seus clientes abram os seus ouvidos. Como assim, professor? Até então, o seu cliente, como ele é turrão, quem é turrão gosta de ouvir? Comenta aqui abaixo. Comenta. Quem é turrão, bravo, invocado, gosta de ouvir os outros? Comenta aqui abaixo. Não gosta, né? Mas comenta. Comenta aqui. Não, quem é turrão, quem é bravo, quem é azedo, não gosta de ouvir ninguém. Se ele não gosta de ouvir ninguém, ele está com o seu ouvido fechado. O sentimento do ouvido, todos os pontos do nosso corpo, tem carga física e tem carga emocional. Então, o ponto do ouvido também está fechado, porque não quer ouvir. Então, com o protocolo geral, eu fui por outros caminhos amolecendo. Eu gosto de dar exemplos fora da curva, né? Fora da curva. Sabe aquela panela que você queimou no fogão? Está com aquela crosta de sujeira dessa altura e não há o que você esfrega que saia? O que você faz? Vai ficar brigando, esfregando? Não. Eu sei que você não vai fazer isso. Você vai colocar uma aguinha ali, deixar de molho e deixa lá. Amanhã, depois eu vou lá e esfrego. Se eu deixar lá um, dois dias, eu passo lá com a mão. Depois eu passo assim, a mão tira toda aquela crosta que está lá embaixo. É só passar uma buchinha, secar e guardar. Estratégico. Então, quando você faz o protocolo geral, você não trabalha pontualmente ali no fogo do fígado. Quando você trabalha perifericamente, entendeu? Trabalhando perifericamente, o corpo todo vai começar a melhorar. Em melhorando, o seu cliente começa a se convencer que você tem o poder, que você tem conhecimento, que você tem habilidade para ajudá-lo. Ah, comecei a perceber, mas ele ainda não dá o braço a torcer. Ele ainda não aceita. Ele aceita, mas não aceita. Eu quero ficar sem dor de cabeça, mas eu quero continuar turrão. Quero continuar sendo firme, duro. E aproveitar. Já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal. Tem a teclinha aqui de se inscrever. Se inscreva no canal, clica no sininho e participe de tudo aquilo. E aproveite ao máximo tudo o que nós temos aqui no nosso canal no YouTube. Ok? Então, é essa a dica que eu deixo para vocês. Grande abraço, sucesso. Te vejo na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.